Oi pessoal, seja muito bem-vindo no canal Thiago Vargas Imóveis, sou parceiro de negócios da Martinelli Imobiliária, estou novamente aqui no Terras de Siena, agora mostrando essa linda casa de um grande amigo, amigo pessoal, vim fazer esse trabalho aqui e apresentar essa casa para vocês. Essa é uma casa de 208 metros quadrados de área útil, o terreno tem 364 metros, 13 por 28, é uma casa terra, vem conferir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.